O Pai, Eterno e Inepável, Deus Impalível, Criador do Universo, das Truminancias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do Alto dos Palcos, das Triníveis, tudo descobre em tudo bem. Abençoe Deus Filhos, com saúde, luz e justiça, que cura e toda glória, a destruição do Pai, que ocasiou de Montor. Meio dia em Brasolio! PANICOM! 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 Vai começar mais uma toqueira, é o PANICOM! Puxa a escada e abra a torneira, vem fazer porém! Tem por menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão, e com a menina, fica pelada e entra no colchão. PANICOM! PANICOM! Vai começar o PANICOM! Tira a mãozinha, prova solita, se pega no meu coração! Rula! Rula, rula, rula! Programa PANICOM para todo o Brasil, aqui na Rede Jovem Dó, nesta segunda-feira, mais uma semana, que estamos aí, no ar, para todo o Brasil. Palavra de otimismo com o bebê gigante, Palavra de otimismo com o bebê elegante, esse é o famoso 16 conelado. Boa tarde a todos, vamos lá. O famoso come empada, o famoso come empada, você gosta de empada? Eu gosto de empada. Você gosta de empada? Eu gosto de comer empada. Você dá uma empada recheada. Para você raspar nesse bigode, para você ficar esperto? Eu não tenho mesmo, estou falando de empada, estou falando de empada. Deixa o Rivelino em parte. É, não fala com Riva, deixa o Riva. Vai lá, boletão. A glória é um veneno que devemos sorrir, sorver em pequenas doses. Sorver? Quem você convidou? Papel Dado. Muito bem. Emílio, Emílio, que saudade de você, meu garoto tropical. É isso aí. Garoto tropical. Garoto tropical. Você lembra disso aí? Sou um garotinho tropical, isso não tem mais, né? Garoto tropical. É de muito anos 80, garotinho tropical. Eu já fui garoto tropical, já fui Mr. Sweater, Campos do Jornal. É isso aí. Lá em Santos. Garota tropical, muito bem. Fala que eu te chupo. É isso aí. Muito bom isso aí. Ah, eu adoro. O curso da garota tropical. Fala, garoto xuxa. Ele é garoto tropical. Arrasa, piso. Você é um garoto tropical. Ele é jet bronze. Eu sou. Sete em bronze. Garoto jet bronze. Jet bronze. Lá no Caissara Clube de Santos. Ele é muito caissara. Ele é muito bom gagoar. Ele saia da Ilha Pojá, aquele saco de lixo com fruta. A turma roubava, lembra? Mais do sul. Exato, mais do sul. Ai, creio. Vai, garoto tropical. Vai lá. Então, um pedido de caranguejo. Vai lá. Quinta, meu. O que são cinco pontinhos coloridos no jardim? Cinco anões. Flower Rangers. Hã? Arrasou. Arrasou. Ah, ô. Reperto. As mulheres da lente. Vou fazer um mil que cheio. Elas são tão belas. Vou comer suas panelas. Muito bem, meus queridos. Bom, é o seguinte, ó, cê não pode perder a partida final da Copa Bridgestone Sul-Americana no Fox Sport. O São Paulo vai lotar o Morumbi em busca de um título inédito contra os argentinos do Tigre. Cobertura completa, cê já sabe, São Paulo e Tigre, oito da noite, quarta-feira, dia doze de dezembro, você vai ver no Fox Sport. Boa! Fox Sport, torcemos juntos! Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, mais uma segunda-feira. Cê vai ligar aqui pra bater um papo com a gente, vai conversar conosco, já que nós estamos nos aproximando de mais um Natal. É isso aí. Ai, que maravilha que é o Natal, não é? Muito bem, cê gosta de uma rabanada? Adoro uma rabanada. Tempo que eu não, minha avó produzia boas. Nossa, lembra? A rabanada, essa é uma coisa que só o velho faz. É, com muita canela. As pessoas... Eu lembro que a pessoa vai na padaria e pede pão velho, né? Não, tem não, tem um pão especial. É pão velho, é pão velho que pede, né? Tem um pão especial, banano. Não, 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 pão dormido. Cê sabe fazer rabanada, Índia? Pão safado. Eu sei fazer rabanada. Cê sabe? Como é que faz? A receita, então, que pega o pão, corta bem fininha a fatinha, aí passa no leite, no ovo batido. Aí frita, põe tudo assim. É, uma coisa sem colesterol. Nada. Ah, tem muito. Açúcar e canela depois. Você frita um pão e entope a horta na hora. É com ovo e óleo. É. Alô. Colasterol. Colasterol. É isso mesmo. Colasterol. Colasterol não confia, não. Alô. Colasterol é um negócio novo, hein? Alô. Colasterol é um chato. É o moleque chato. Gabriel, na boa, cara. Cê já se tornou um moleque chato. Por favor, não liga mais, velho. Não liga mais, velho. Que coisa, quando... Porra. Quando o espírito pega você, né? Pega o porra. Espírito obsessor em mim. Espírito obsessor. Espírito zombeteiro. Zombeteiro. Alô. Alô. Quem fala? Eduardo. Eduardo de onde? Guarulhos. Guarulhos. Pois não, Eduardo. O que que cê quer, meu filho? Oi, filho. Eu queria fazer com você que você falou que as paniquetes vão sair de novo. Essas paniquetes não estão com nada mesmo, viu, velho? Eu acho também. Polêmica. Eu acho. Eu vou colocar. Eu vou colocar. Eu vou colocar. Eu vou colocar. Essa Carol Belli só chora. Você acha que devia ter um rapa geral, é isso? É um rapa geral, mano. Entendi. Tinha que botar as antigas. Ah, vamos botar isso, é. Vamos. Maravilha. Aí também você tem uma solução boa, né? Vai botar. É, velha, tá? Tudo inchada de bomba, tá boa, né? Voltar as crentes pro programa. Tudo cheio de caroço. Prova pra eliminar uma por uma, entendeu? Elas viraram o crente da Universal agora, as paniquetes, velha. Fala assim. É verdade, pô. É verdade. Tudo bem, beleza. A Juju pega da Juju também, não vai falando que você também chorou. A Juju é da Deu, é amor. É verdade. É isso não, meu irmão. Agora, pra trabalhar lá tem que ter, né? Alô, já vem pra boa tarde. Tem que ter dignidade. Quem fala? É o Gabriel. Fala, Gabriel. Puta, você também, hein? É ele de novo? É. É outro. É simples mesmo. Vai, vai te catar, vai, meu, vai. Tá fazendo graça. É, Zé Mané. Alô. Alô, é mesmo? Oi. Bom, é lá do Real de Borborema? Ô, Borborema. Ô, Borborema. Onde é que é Borborema? Ah? Onde fica? Sérgio de Bitinga. Terra do Bordado. O Bola tinha uma namorada aí, cê lembra? Tinha fazenda em Bitinga, é verdade, é verdade. Já foi fazendeiro aí. Já fui, é. Fala. Tá 30 quilômetros de Bitinga. Tá certo, tá certo. Pode falar aí, Bitinga. É, Amanda, tá por aí? Tô. Amanda, tá. Tá sim. Diz. Oi, Amanda, eu te adoro, sabia? Muito obrigada, querido. Eu também te adoro. Ó, o senhor não é verdade isso. É que hesitado, hein? Obrigada, é isso? Você é muito linda. Ô, pode falar mais. Pode falar mais. É que a Amanda tem que garantir que ia tá casado, né? Eu, o cliente eu não gosto, então. Oi? O mesmo. O que? Eu não gosto, não. Christian, cê não gosta? Não, eu não gosto dele, não. Por quê? Por quê? Porque cê tem medo? Não, não é medo. Ele é muito exibidão. Exibidão. Exibido demais. Eu sou humilde e ele é exibidão. Aham. Quem mais é exibidão no pano? Eu falei que eu trabalhava com o trator, essas coisas, com o Márcio, e ele ainda falou tratorista. Ah, é ridículo, ele é feio. Quanta hora aí do trator? E aí é exibidão. É o exibidão. E aí é mais. Quanto ao metro quadrado de socar o barro aí e contar no trator, deslocar aí o barro? Não é trator, é uma pá carregadeira, eu tô arrancando laranja. Ah, entendi. Ah, pá carregadeira. Tá carregando laranja? É uma Obcat? Não, é uma 938H. Opa, aí sim. É forte, hein? Forte. Aí sim. Forte. Beleza. Tá arrancando a laranja aqui, vamos dar isso. Arrancando a laranja. Beleza. Tá arrancando a laranja. Tá pra carregadeira, porra. Cê imagina o estado? É laranja. Ah, cê arranca o pé inteiro. Canto cítrico. Ah, entendi. O cara não arranca a laranja, ele arranca o pé, velho. É isso aí. Tá certo. Cantor Daniel. Ah, com certeza. Com certeza, eu acho que esses pés de laranja aí estão todos com cancro cítrico, não é? Não é verdade? Câncro cítrico. Câncro, né? Câncro. Com certeza. Ah, com certeza. Eu acho que quando a gente fala de laranja, quando a gente fala de frutos, né? A colheita tá abençoada. A colheita tá abençoada. Cê vai abençoar a colheita. Cê vai abençoar aí a sua colheita, a sua plantação de laranja, a gente ficar cada vez mais. É isso aí. Uma salva de balas. Daniel, bom dia, bom dia, bom dia. Meu Deus do céu, pai eterno. Esse cantor. Alô? Boa tarde. Aqui é a professoria do Evandro Mesquita, eu posso transferir a ligação? Ah, é aquele cara chave. Não, muito obrigado. Tele Marques. Tá bom? Valeu. Muito obrigado. Manda um abraço pro Evandro. Manda um abraço pra ele. Beijos e gritos. Tudo de bom. Tchau. O cara tá com uma secretária agora. Oi, Emílio. Desculpa ter desligado. É que era meu irmão. Era uma ligação de família que era importante. Então, tem que restar. Ô, Gabriel. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Pergunte o que quiser. Você acha que eu sou trouxa? Não, meu irmão ligou, é sério. Você acha que eu sou tonto? Emílio, tô falando de ser ligação de família. Não ia brigar com uma coisa dessa. Você acha que eu sou um otário? Não é, não. Você quer tá querendo fazer render? Não tô querendo fazer, né? Não tem culpa senão, o seu lugar ligou bem na hora. Meu irmão. Tá bom. O que eu posso fazer? Meu irmão. Então fala, vai. Meu irmão. Meu irmão. Fala. Tudo bem com vocês? Só ali. Alô? Oi. Fala, meu bem. Diga. Manda, tá aí? Tô, fala. Manda, deseje. Olha, eu sei que isso já é ultrapassado, mas você tava linda no casamento do carioca. Ai, muito obrigada, Gabriel. Você parecia aquelas bonecas que vêm em loja de brinquedos, sabe? A Chucky. A boneca da mãe do Chucky. Aquelas da The Happy, que vêm num duro na prateleira. Ai, eu sei aquelas que é meio de terror, né? Não, não. Boneca de porcelana. Boneca de porcelana. Isso, isso. Obrigada, querido. Muito obrigada. Tava linda mesmo. Amanda tem que era de ir pra namorar, pra ir no cinema, pegar na mãozinha. Lavar a louca. Tava tutifruti, Amanda, né, Amanda? Tuta frut. É, tava tutifruti. Filandeiros beijos. Flish, plash. Obrigada. Que música, Gabriel. Deixa eu falar. O outro da ordem aqui. Ah, o cara não tá. Tá rendendo. O calango tá falando, né? É, o... Let's play the song, Daddy. Arrasou. Tá tirando você, Gabiru. Tá tirando você. Mas não vou tocar música, não, Daddy. Vou botar mais música. Muito amigão, né, Emílio? Tô com aí, Gabiru. Tô com aí, Gabiru. Muito amigão, né? Porra. Tô com aí, Gabiru. Muito apimentado. Eu gosto de arte. Eu gosto de arte. Eu gosto de arte. Eu te amo espanhola. Te amo espanhola. Te amo espanhola. Muito incremental. Estamos de volta aqui. Essa é a Jovem Pan. O Pânico aqui pra você. Fala que eu te chupo. Você gosta, ô Índia? Fala que eu te chupo. Você gosta? Dá o microfone pra ela, ô Jeg. Vai ficar olhando esse aplicativo. Fica vendo a revista da Xuxa aí, velho. Você gosta de Fala que eu te chupo? Fala que eu te chupo. Pode falar. Você gosta? Gosto. Fala que eu te chupo, chupo. Chupo. Que isso, cara? Vai, vai. Vai, ainda. Chupo. Pessoal que vem do Mato Grosso, eu vou te falar. Depende. Depende do que é? Tem chupa e chupo. Ah, tem as duas coisas? Ah, tem chupa e chupo. Que é, como é que... Não, fala aí. Uma manga, uma manga. É uma manga, pode ser de camisa. Não, mas uma manga você o quê? Chupa? Manga e chupo. Ah, você chupa. Não entendi. Você gosta, né, Índia? Não tem remédio pra isso aí, não. É uma safardola. Alô. Alô, Emílio. Quem é? Rodrigo Duque de Caxias, meu amigo. Fala, Rodrigo. Ô, Baixada. Tranquilo? Tudo certo. Semi-tranquilo. Pode falar. Deixa eu te falar, eu tô preocupado com o Guilherme. Guilherme Santana? Oi. É, eu tô preocupado com ele, cara. Por quê? Eu quero saber o que ele tá tomando antes das gravações, que o cara tá muito elétrico, Emílio. Muito elétrico? Ele pegou uma menina no colo, cara. É muito remédio, é. É verdade. É biotônico com o controle. Ô, a bonequinha, a bonequinha, a Emilinha, você entendeu? Pede pra ela mandar um pouquinho do remédio dela pro Guilherme, que ele tá louco, cara. Deixa eu falar. Você tá muito, se metendo muito na nossa vida. Abelhudo, abelhudo. É isso, Emílio. A amizade é isso, né? Não tem amizade? A amizade é isso. Ó, vamos fazer o seguinte. A amizade é isso, se metendo na vida dos amigos. Faz um manifesto. Se você ficar ligando pra cá, enchendo o saco, faz um manifesto. Vamos melhorar o saneamento básico aí na tua área, que não tem esgoto aí, né? O Carioca vai ser vereador. Você sabe que Duque de Caxias é treta. Você sabe que Duque de Caxias é treta, assim como São Gonçalo e Adjacência, Boraí. Vamos, né? Melhorar um pouquinho o esgotinho. Para de jogar na Baía de Guainabara. Duque de Caxias... Carioca, horário político. 80% do esgoto sanitário é depositado na Baía de Guainabara graças a Duque de Caxias. Você sabe disso, né? Vem cá, já acabou o horário político ou o Carioca vai ficar falando? Não, o horário político não. Para de ser vagabundo. Carioca, cariador. Pega, aproveita o seu tempo disponível e vai fazer alguma coisa pelas pessoas que te rodeiam aí, tá certo? Deixa eu ver, Carioca. Deixa eu ver que você fica aqui enchendo o saco do Guilherme e enche o meu saco aqui. Fala alguma coisa que te preste aí. Entendeu? Vai fazer um trabalho comunitário aí. É um conselho. Vai estudar, tá bom. Então dê um conselho para melhorar a sua comunidade aí, tá bom, irmão? Mas eu não sou político, Carioca. Não tem questão de ser político, não. Fazer política é para qualquer pessoa, tá? Uma pessoa que seja de bem. Ó! Ó! O nervoso vai pescar. Política não é profissão. É atitude. Só isso. Tá bom, Duque? Chegou o Garf. O morroide inflamou. Adoro pessoas achando isso. Ele não sabe nem o que significa isso. É o casamento, só pode ser. É, o casamento o quê? Já é... O casamento foi o luxo, querido. Coisa que ele nunca vai ser. Carioga tá pagando o uísque até hoje. E o Zé Batoré falar O Zé Batoré Só de champanhe era uma BMW Caramba, não pagou o uísque O Daniel Dros da Grilha É Por que, Cariocca? Cariocca, por que você não pagou ainda o uísque O Daniel Dros? Quer o comprovante pra eu esfregar na tua cara? Ele falou no Twitter que você tá devendo Quer o comprovante pra eu esfregar na tua cara? Ou então é o seguinte Eu pego, eu te dou o comprovante O Daniel saiu com seis carrinhos Sai empurrando seis carrinhos O cara pede pro amigo comprar um uísque Claro Estouro o cartão de crédito Eu lhe pego o comprovante Você vai no banheiro do Top Center Não, é só vocês Por que você olhar que tá pago Você pega e vai no banheiro do Top Center Vai lhe servir Só vocês, meu Só vocês, não Só vocês Não põe no plural O carioca que mandou Pô, sai viajar, traz sessenta uísque pra mim Claro O cara pediu sessenta uísque Não é vocês Esse louco do carioca Alô Você que viu o que quebraram de coisa Alô Oi, Emílio Quem fala? Tudo bom, Carlos? Em Fortaleza Fala, Fortaleza Tudo bom? Tudo bem Então, lembra de mim? Eu liguei aí a coisa de um mês atrás aí Lembramos muito bem Eu até falei do Evandro Que eu fui tirar uma foto com ele E tava com a asa violeta Tava Tava É difícil, tio Ney Não é não Que eu estava usando renda E eu comprei um fogo Eu comprei um fogo do dourante suíço E não se dá para a pele brasileira Deixa ele falar Pode falar Ele tá com um pardal morto embaixo do braço Então, porque eu tô vendo ele na TV E tá muito inchado, meu Ele tá inchado, é verdade É E, puta, deve ter uma asa violenta ainda, né? É Amanda que sente Não fala assim Ele tá com retenção de líquido Fala, querido O que que é? É a asa? É o inchado? O que que é? Qual que é? Então, eu queria indicar pra ele Um médico aqui Que cuida dessas coisas, né? Querido Se eu tô inchado Está na minha conta bancária Churume, né? Churume, né? Churume, né? Churume, é Tá, meu bem Só não mexendo Garoto, Chucho O que que tá acontecendo? Deixa o Fididão quieto, velho O que 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 tá acontecendo? É em toda a posição O que que tá? É muita comida Eu acho que ele tá exagerando na comida mesmo Certo Comida não E na dose remédia Os remédios Aí acaba mexendo com o metabolismo Metabolismo Infelizmente acontece isso Eu só tô dando uns toques pra ele Sugerindo um outro tipo de horror Porque renda não é legal Eu acho que isso é amor Pronto, agora se meter Quando o homem ela engorda Gente, eu sou amado Apreciado É Sabe? Eu sou devorado do jeito que sou Não há reclamações As pessoas Ó, o meu amor pede bis Após o amor Porque eu sou um bombom Eu sou um ouro branco Então cala em tua boca Porque tem quem consuma Este produto Que você tá falando de rechonchudo De ferreiro rocheiro Mas você tá rechonchudo ou não? Eu não Eu tô forte Eu tô gostoso Eu tenho saúde Eu tenho seios Tá, Emílio? Ah, eu tenho um cubo Mas eu sou almoço Não, isso eu vi Isso eu percebi Que você tem seios Você tá parecendo uma almôndega, velho Hã? Renda É Você tá Você tá ficando com seios Ele tem seios Eu sou uma mulher que já Já deu luz a dois filhos Você não é mulher, não Ele tem amor Pronto, acabou Alô, jovem É que é o cromador de bigorna Ah, um abraço Tchau Tudo de bom Até logo Alô Cristian passando a bola de boliche Ah, vai no mim, moleque Alô Oi Oi Tudo bom? Quem fala? É Fabinho Oi, Fabinho Beleza Beleza Eu gosto muito de você, velho Eu gosto de você também, Fabinho Sem conhecer Mas já que você ouve o pânico Eu sou obrigado a gostar de você É isso aí Obrigado Mesmo que você me trole Você me traz audiência E consequentemente dinheiro Boa Boa E pelo dinheiro a gente é falso Vocês estão ganhando bem, né? Vai dar sua conta, irmão Óbvio que estamos, meu bem Nós ganhamos bem, sim O Emílio vai de helicóptero Comprar um quilo de açúcar Não vou, não Caraca, meu Esse é milionário, velho Não é que ele é rico, pô O cara vai comprar um quilo de açúcar De helicóptero, pô É, esqueci o barato Caraca, é Vamos buscar no cinema, Disney, já vem Toca de música, meu Caraca, meu Mamona Saco, 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 mãe Saco, 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 mãe Muito bem, meus queridos Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Para você ligar aqui para a gente 0800 777 1009 Boa Esse telefone é ligação grátis em qualquer lugar do Brasil Mas eu acho que tem que ser de um telefone fixo Eu acho que celular Celular não Creio eu também Celular não vira, não é isso? Não completa Então Você vai um telefone fixo e liga Não, não é cobrar É um É, não é A jumenta não atende Alô Oi, Emílio Olá, quem fala? É Júlia Júlia de onde? São Paulo mesmo São Paulo, capital? Isso Você faz o que? Da puta da vida Eu trabalho em telemarketing Aí sim Trabalho em telemarketing? É muito engraçado Que produto você faz, telemarketing? Eu vendo anúncio de jornal Que legal Tipo o que? Ah, vários tipos de anúncio Aí o cliente liga e ele pede, sei lá, carro, apartamento, essas coisas Entendi E o Emílio? E a vida tá boa? Tá boa, tá indo bem Mas eu acho que a minha vida não tá tão boa quanto a vida da Tassiana Casada ou solteira? Ai, que delícia Eu sou solteira Você é solteira? Eu sou Por que você não casou? Ah, porque eu não achei o homem certo ainda O que é o homem certo pra você? Ah, Emílio, tem que ser um cara legal Que me respeite Que seja família Um cara normalzinho Um trouxa É, seria bom Um babacão Um bim babacão Que todas querem Que pague as contas Que seja comprometido com as coisas Pague as contas Não é? Esse que é um cara que banque você Te dê um apê bonito Não precisa bancar seu trabalho, né? Mas pode ajudar nas contas Que seria bom também Aquela bela saroga Ah, bonita A saroga sempre no bom atendimento Exatamente Não é isso que você quer? Servindo bem pra servir sempre Um cartão de crédito bonito Viagem todo ano Seria bom Boyfriends É Esquiar em áspera É tipo tapioca É um idiota Não, esse cara não existe, bebê Desculpa É verdade Emílio Fala Queria dizer que eu fui no show Do Jorge Benjó E aí eu encontrei com a Tassiana Tassiana também Isso aí, filha Isso aí você foi inteira Ela tava bem louca, viu, Emílio Ela tava tomando pinga Ah, eu tava onde? Ah, vai Novidade que eu tomo pinga É o nível dela É o nível dela Eu vou falar pra você Não se expõe Eu vou falar pra você Você achou que ia tomar um champanhe Deixa eu falar um negócio Toma um champanhe? Aham O nosso querido Santo Evandro Pois não Certo? Já veio Está te levando Está te levando para o caminho da perdição Não mesmo Não mesmo Deixa eu falar Esse cara aí é um cara pervertido Eu não acho É um cara pervertido Eu sei Ah, sabe o que é isso, Emílio? O recalque Não é recalque É, recalque de um bêbado Porque eu estou super bem acompanhada Porque eu conheço uma pessoa maravilhosa Você tá curtindo essa vidinha? Não, eu não tô dizendo curtindo Eu tô bem O chorão não vai nada Tá com bigode, tá? Ai, que nojo Ela não fez buço Nossa, velho Tá igual a Amanda O cara beija-a Tá achando que tá beijando o rapinho É que eu faço a laser Tem que esperar isso crescer Alô Nossa, que nojo, velho Não é que eu vi um bigode Não é? É, meu nego beija-a Você tá beijando o rapinho Não é? Sabe o que acontece? É gostei louco É testosterona, Emílio Tá nega de oitava Isso é testosterona acumulado É, testosterona É, testosterona Você sabe o que acontece? Biboduda Até peço desculpa Porque eu achei que era Sombra É que eu tô ficando velho É a pessoa que não fica velha Nossa, o tamanho do bigode Você precisa usar um óculos Pra perto Precisa Não é? Todo mundo Mas você não precisa, Emílio Você tem uma ótima visão Não, eu não preciso não É porque eu uso lente de contato Aí eu diminuo o grau da... Preciso chegar longe Preciso chegar perto Então eu... Ele já bateu o olho e já viu Não, não, não dá Essa faixa preta em cima da boca Não, mas o de Rina não é junho Alô Você tá de boné Alô Você tá parecendo travesti Se eu digo no banco Eu gostaria de fazer De quase em quase o tempo Você dá uma... Deixa eu falar Oi, irmão Oi, irmão Tô pegando um óculos Chato, velho Deixa eu falar, cara Para Para de ficar ligando Chato, meu Eu não quero contratar ninguém Chato, meu Vai trabalhar Cara tão impossível Que não é Cada ano entra 10, irmão Não é Eu vou medicar o Emílio Já podia sair gente já também E o bigode da feijunina Vai medicar o quê? É, ô Vou medicar 102 O agente da bigodeira Tá louco também Só faz silêncio, por favor Deixa eu falar Deixa eu falar Gente Atenção, ouvintes Eu não preciso contratar ninguém Vocês não precisam ficar ligando Imitando Perfeitamente É só que a pior Não vamos contratar ninguém, irmão Fica de boa Exatamente, melhor Você é Maxi Goiabinha Maxi Goiabinha É isso aí, irmão Pode imitar o tanto que você quiser Que você não vai vir É isso aí Se tudo falar a miséria É, é verdade Como é chato Você é muito chato Agora ele vai pro Gabiru É Vamos de música, Gabiru Vamos Melhor Música Agora Muito bem, meus queridos Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Você liga, bate um papo Afinal de contas A vida é feita de conversas Certo, Gabiru? Certo Estamos aqui para ser pessoas bacanas Que conversam Que trocam ideia Exatamente Hoje é Fala Que Eu Te Chufo Ô gostoso, hein Certo, Taciana? Certo Alô Alô, Emílio Quem fala? Sou eu, Rodrigo Rodrigo da Baixada? É, exatamente Ah, é, sim Fala, Rodrigo Pode falar Eu tô ligando só pra pedir uma música Qual? Você quer ouvir uma música? Eu quero ouvir uma música Menina Moça Menina Moça O que é Menina Moça? Menina Moça Do Grupo Tolete A Melhor da Semana Menina Moça Como é que é? A Melhor da Semana Menina Moça Do Grupo Tolete Menina Moça Na Moradeira Inspirada na manjinha A gente já tá compondo o resto Aqui na Baixada é um sucesso total Eu imagino, irmão Sério, meu? Como é o Grupo Tolete? Deve dar um regaço aí, meu Não, aqui Se tocou Menina Moça É quase um trê elétrico Nas ruas É, você é bem malandrão É É verdade, meu Ele quer dar um gás Porque a pessoa entende Você quer ajudar, né Você quer ajudar a gente Mas vou falar Mas não ajuda Não, ajuda sim Menina Moça Não, ajudou Foi bom Tá se tornando Não foi ruim? Não foi bom? Foi bom, foi bom Foi ótimo Foi ótimo Eu costumo não ter muita proximidade Com pessoas como você, Rodrigo Que isso, amigo Por quê? Porque você deve ser um cara Que fica no teu quarto Um computador Um cara muito sozinho Eu era assim Um cara que tem problema Bom, você não lembra que eu liguei e falei Que você é um cara que trabalha como vigia? Não, eu sei Hoje você dá Playboy no quarto Você é um cara que tem Você tem problemas em É, como é que eu vou te falar Se relacionar com as pessoas Se relacionar com a sociedade Socialmente Socialmente você é um cara perturbado Silvestre Não, não, sou um cara extremamente extrovertido É mesmo Jamais você entraria na pilha do grupo Tolete Exatamente Porque isso é só uma coisa Psicopatas, loucos É verdade É outra perfeita O que eu faço com a tatuagem que eu fiz? Apago? Qual? Faz outra por cima Ele fez a tatuagem O logo Fez? O grupo Tolete Tem de Tolete Que ponto É só um T Maromba Sensual Maromba Sensual também Ele tem um T igual da Rádio Transamérica É o grupo do Tzão Maromba Sensual Maromba Sensual é o que? Maromba Sensual é o Tzão Maromba Sensual é o Tzão Maromba Sensual é o Tzão Emílio, eu acho que estão entendendo a conversa dos últimos anos. Eu estou faz uma semana tentando ligar e não consigo. Muita gente... É, aí tem rio, irmão. Aqui tem rio, aqui tem rio. Marra um paletudo no pescoço e dá um jump. Nada não, vai. Vai ficar tarde. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, quem está falando? É o Rácius Miranda. Rácius Miranda. Só locutor, hein? Tá caramba. Eu me tornei locutor de rádio agora, hein? Eu sabia. Telefone, né? É verdade. Na verdade, eu tirei 10. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade para mostrar meu talento radiofônico. Pois não, pode fazer o seu teste. Eu vou simular um encerramento das sete melhores. Posso? Vai lá. Vamos lá. Jovem Pan, número um do Brasil. Encerrando bem demais. Mais uma edição das sete melhores. Fechando bem demais com Psy, Gangnam Style também, Calvin Harris, Rihanna, Bruno Mars, Nick Brages, David Guetta, Concia. E quem abriu foi Coldplay. Quem levou o prêmio na hora aí foi Evandro Santo, final do telefone 2424 de Ponta Grossa. E aí? E aí? Alô? Alô? Os caras se ligaram, velho. Alô? Puta merda, meu. Vamos ligar de novo. Vai ligar de novo, velho. A pista vai ligar de novo. Vai. Eu quero ficar triste, velho. Eu quero ficar triste. Eu quero ficar mole. Eu quero ficar mole. Eu quero ficar mole. Sei os moles. A vida tem. Sei os moles. Oh, lenta. Sei os moles. Água. Sei os moles. Cala a boca, trameco. Sei os moles. Sei os moles. Sei os moles. Lá em Tampaba, até riscava o chão. Eu quero ficar mole. De novo, de novo. Alô, Jovem Pan. Alô? Oi, caiu a ligação. Aí, vai cair agora o seu dente. Ô, Gabiru. Eu tô amando essa fase. Vamos tocar uma... É, você tá amando, né? Essa fase tá boa. Tá ótima, é? Você tá. Ô, Gabiru, vamos tocar uma música? Vamos. O que nós vamos tocar hoje, Gabiru? Mamonas. Mamonas? Mamonas, não. De novo. Ele só toca isso, velho. Não, só mamonas. Roupa nova. Ele só toca mamonas. Paralamas é legal. Roupa nova. Vamos tocar RPM. E a rua, não. Paralamas óculos, Emílio. Essas meninas... Paralamas óculos. Boa. Essas meninas não olham mais pra mim. Eu uso óculos. Muito bem. Belas músicas, canções magníficas, pessoas simpáticas. Um clima, como diria Silveirinha, muito... Descontraído. Descontraído. Gostoso. Dito isso, vamos embora. Amanhã, às 12 horas, nós estaremos de volta para todo o Brasil. Amanhã, sexta-feira, quem nós teremos, Silveirinha? Nesta-feira, sempre aquela... Aquele ouvinte que você tá esperando. Ouvinte não, aquele convidado que você tá esperando. Quem que é? Sabe quem? Quem? Vem com a gente? Pode falar? Pode. Não tem ainda. Ainda não temos. Não temos. Mas sinceridade, vale a pena. E convidado aqui estará. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Então, tchau, gente. Vamos nessa de mão dada. Amanhã, tamo de volta. Beijo. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Tá bom mesmo.